Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Eu estou começando a parte 2 e última do meu material escolar porque eu vou mudar de escola. Então eu comprei cadernos novos e algumas coisinhas que vocês vão ver aqui no vídeo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Gente, eu vou pegar... Eu vou começar pelas minhas canetas novas, normalzinhas, que toda a escola pede. Ó, preta, vermelha e azul da Bic. Gosto muito delas. Eu também tenho uma caneta verde da Bic. É muito boa, muito boa mesmo. Agora eu vou mostrar os meus lápis e escrever, ó. Esses dois aqui são novos, da Fabi Castel. Esses daqui são da Léo Léo. E aqui está minha irmã. Hello! Ó. Vou mostrar agora minha cola. Eu comprei ela também que eu estava precisando muito que minha cola em bastão está acabando. Meu apontador. Ó, normalzinho. Só botei uma figurinha nele. E tá top. A minha borracha, ó. Bonitinha. Eu gosto muito dela. Ó. Aqui tem outra caneta azul que eu gosto muito de azul. Porque essa daqui é pra matemática. Outra é pra uma matéria que eu esqueci o nome. Ó. Mostrei pra vocês minhas seis borrachinhas de batalha em lápis, ó. De coelhinho. Muito fofo. Ó. Eu também tenho essa daqui que eu comprei. Só pra repor alguma que ia acabar, né? Se vocês escutarem umas vozinhas, São os meus pais que falam muito alto, tá bom? Ó. Agora eu vou mostrar o meu carimbinho, ó. É. A tampinha dele é de... Liga... Liga o ventilador rapidinho. É. A tampinha dele é de unicórnio. E ele, o carimbo dele é de pirulitinho. Muito bonito. Ai, muito obrigada, meu amor da minha vida. Aqui tem 24 canetinhas. Eu gosto muito delas. Eu ainda não usei elas. Que eu tenho muito, muito, muita dó de usar. Minha lapiseira. Que eu tô precisando comprar outra desse negócio aqui. Meus lápis de cores. Doze cores. Eu gosto. Eu prefiro de poucas cores mesmo. Pra não me atrapalhar. Tipo, ai, vou pegar essa, vou pegar essa. Porque eu me atrapalho mesmo. Minha cola em bastão que eu falei pra vocês. Que está acabando. Enfim, ela está acabando. Olha o estado dessa criança. Eu, obviamente, vou comprar mais uma, né? Ó. Agora eu vou mostrar uma caneta. Uma caneta. Eu acho que eu não tinha escolhido isso aqui pra vocês. Rosa. Um vinho. Essa daqui parece vermelha, mas é vinho. Preto e roxo. São da Compact do Oralha. Como elas são, elas não voltam. Ih, legal. Eu gosto muito delas. Olha, gente. Eu vou mostrar agora o meu corretivo, ó. Gosto muito dele. Ele ainda está bem cheinho. Muito cheio, ó. Muito legal. Gosto muito dele. Ó. Esse aqui é o meu estojo de lápis. Lápis de escrever. Borracha, o carimbo, apontador, cola, essas coisas. Coisas mais básicas do dia, sabe? Agora eu vou mostrar pra vocês os meus cadernos. Vou começar pelo mais básico. Esse daqui vocês já conhecem, né? Eu comprei desse porque eu separei pra três materiazinhas. Boberinha, sabe? Ó, a folha dele é assim. Muito legal. Eu gosto muito dele. E aqui está o meu amizinho. Aqui está o meu belíssimo caderno. De quinze materiais. Eu gosto muito dele. Dá pra ter que deixar pra baixo? Não. Eu gosto muito dele, gente. Ó, ele tem espiral. Como vocês já viram, eu não sabia não. Ó, por dentro ele é assim, ó. Roxinho. E aqui está o meu amizinho, ó. Aqui são umas coisas normais. Tem que botar. E sempre eu boto a primeira matéria português. Português. E aqui tem as outras matérias. Tem a parte de aula e a parte de casa. Gosto muito deles. Agora, peraí. Agora eu vou guardar nos meus estojos. Os meus estojozinhos. As coisinhas. E legal. E esqueci de usar pra vocês que as canetinhas e os lápis de cores ficam nesse estojo aqui. Que é pra artes. Oi. Oi. Tem que levar? Eu já guardei as coisinhas dentro do meu caderno. Meu Deus. Como eu falei super bom. Eu falei caderno em vez de estojo. Maravilha. Tô vendo nem um lápis aqui. Não tem graça. Eu guardei já os meus lápis de cores de cores de canetinha nos meus estojos. Agora. Mochila. Mochila. A mesma mochilinha de 2020. É porque eu usei só ela dois meses e meio. Porque a escola que eu estudo ela não tá dando mais aula presencial. E a gente vai estudar numa escola que tem um dia sim e um dia não. E a gente prefere assim mesmo. Eu vou colocar meus cadernos nessa parte. Meus estojos nessa. Agora eu vou guardar os cadernos. Cadernos. Entra. A gente tá se olhando no espelho. Cadernos. Ok. Estou just... Ok. E assim que eu vou pra minha escola. Hello. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Como eu falei no começo do vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.